Mais um dia, mais um mês E você, longe de mim Alguém disse certa vez Que o amor é mesmo assim Hoje eu sei, sinto a saudade De quem nunca esqueceu E em cada canto da cidade Existe um pouco de você Amor, amor, amor Como eu te amo Amor, amor, amor Como eu te quero bem Amor, amor, amor Não canso de esperar Amor, amor, amor Onde andará Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Não canso de esperar Amor, amor, amor 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 Como eu te amo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Obrigado.